As organizações de governança global foram criadas para solucionar questões econômicas, políticas, de segurança e culturais que afetam o mundo. Um espaço diplomático formado por conselheiros de entidades e países membros. Criadas após a Segunda Guerra Mundial, as instituições de governança global praticamente não foram modificadas estruturalmente ao longo dos anos. ONU, OMC, OEA, FMI, Banco Mundial, dezenas de organizações internacionais que entraram na pauta por mudanças. No G20, grupo das maiores economias do mundo, a pressão por reformas é urgente. Durante a presidência do Brasil no grupo, a pauta avançou. Cada país pode ter sua visão quanto ao modelo de reforma da governança global ideal. Mas precisamos todos concordar quanto ao fato de que a reforma é fundamental e urgente. Pela primeira vez, ministros de relações exteriores endossaram propostas por mudanças nas principais organizações internacionais, como as Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio. O documento, chamado de Ação sobre a Reforma da Governança Global, defende maior participação de países nos conselhos e alteração na arquitetura financeira, com adaptações do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial no financiamento do combate à pobreza e à mudança do clima. O mundo hoje é radicalmente diferente do mundo de oito décadas atrás, quando a ONU e as principais organizações internacionais foram fundadas. Nossa capacidade de responder aos desafios globais com os quais nos deparamos hoje é prejudicada, em particular, pela crise de representatividade que afeta o sistema multilateral. Precisamos atualizar com urgência as instituições globais. Mudanças climáticas, miséria, guerras. Com o mundo em constante transformação, é preciso capacidade de respostas das organizações internacionais, explica esse especialista. O mundo mudou e não necessariamente essas instituições foram adaptadas para essas mudanças do mundo. E o segundo é que algumas promessas que foram feitas, algumas expectativas criadas na época que elas foram fundadas, não foram atingidas. Então, você tem uma inadequação, inclusive, em relação ao que elas prometiam fazer. Então, você acaba tendo duas mudanças. Uma é cobrar aquilo que elas não conseguiram entregar, mesmo dentro do seu desenho original. E a outra é você cobrar uma mudança de poder decisório dentro dessas instituições. Além do G20, a necessidade de reformas em instituições internacionais também é defendida por outros grupos políticos e econômicos, como o BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Embora os desafios pelas mudanças sejam grandes e lentos, a diplomacia brasileira conseguiu dar um passo importante no G20, reunir os países que concordam com as reformas de governança global e transformar a pauta em urgente. ficou também uma marca do Brasil fazer um chamado mais consequente do que tipo de reforma a gente pode ter. E o G20, obviamente, agora na África do Sul, vai seguir debatendo esses temas, como as cotas do FMI, do Banco Mundial e a representação em todos esses organismos multilaterais. Legenda Adriana Zanotto